Dos mais de 3.500 aprovados no 6º concurso público de Rio das Ostras, realizado em 2012, ninguém foi chamado. Situação que ainda gera polêmica na cidade. O Fábio foi aprovado em 46º lugar para o cargo de guarda municipal. Nove anos se passaram e até hoje ele aguarda pela convocação. Você faz um concurso público de forma correta, você espera que você seja convocado. Eu passei no TAF, passei na teórica. Eu queria muito ter sido convocado. Como eu, tem muitos colegas meus que estão na mesma situação que eu, desanimado. Leonardo também passou no concurso. Hoje ele atua como técnico de segurança do trabalho, mas o desejo era trabalhar como guarda. Para ele, falta vontade política para que os aprovados sejam empossados. É muito estranho pensar a prefeitura criar concurso público para atender os serviços públicos de uma cidade, para uma cidade funcionar. Ela cria um concurso, ela cria o número de vagas e depois ela recorre contra esse mesmo concurso que ela criou. É muito estranho, é o mínimo que eu posso classificar essa atitude. O sexto concurso público de Rio das Ostras segue em processo judicial desde 2012, quando foi suspenso por conta de denúncias de irregularidades. Ao longo dos anos, foram várias decisões judiciais. Em 2020, o Supremo Tribunal Federal anulou o processo que suspendeu o concurso e revalidou o certame. Após o aval do Supremo, desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio ratificaram em junho deste ano, por unanimidade, o acórdão que validou o concurso. Contra a decisão do colegiado, ainda cabem recursos, mas as chances de reversão são mínimas. Segundo a avaliação de juristas, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, em instâncias superiores, não caberão reexames de provas, mas apenas discussões constitucionais. O Supremo Tribunal já bateu o martelo de que o concurso tem que continuar, inclusive ele suspendeu a chamada do sétimo concurso. As pessoas hoje, do sétimo que está entrando, é por ordem judicial, eles não estão mais chamando, mas infelizmente os contratos continuaram. E aí estão chamando pessoas de cargos que o sexto concurso tem. Então a gente está querendo que ele pare de contratar até ele começar a chamar o sexto concurso. São nove anos nessa tristeza, porque um concurso foi feito, foram 3.500 vagas, foram mais de 100 mil pessoas que vieram para essa cidade para fazer esse concurso. Então foram 3.500 famílias que não trabalharam, que ficaram aqui esperando. Eu fui uma delas, eu me mudei para cá, eu sou de Niterói, eu me mudei para Rio das Ochas, fiz o concurso, passei e fiquei aqui. A convocação dos aprovados no concurso foi, inclusive, promessa de campanha do atual prefeito Marcelino Borba. Em entrevista a uma web tv, ele afirmou que a revalidação da prova seria uma prioridade. Vou ganhar a eleição dia 24. Imediatamente, estou assumindo 17 ou 18 de julho, vou chamar a procuradoria e vai dar a decisão se ele realmente está cancelado ou tem como revalidar ele. Eu acho uma covardia que quem realmente passou no concurso foi contemplado na vaga e hoje não assumiu a vaga. Compromisso imediato. Compromisso que não foi cumprido pelo gestor. O William, que passou em primeiro lugar para o cargo de fisioterapeuta, lamenta todo o impasse que envolve o certame. Infelizmente, o maior responsável desse sonho ceifado chama-se Marcelino. É o mesmo homem que, na sua campanha, ele garantiu aos aprovados do sexto concurso público que iria convocar os aprovados. Que ele mesmo achava uma covardia o que estavam fazendo com a gente. Diante da nova decisão favorável do Tribunal de Justiça, o Fábio espera que os milhares de concursados sejam chamados. Inclusive, os aprovados para a Guarda Municipal, que tem efetivo reduzido na cidade. Você não vê Guarda Municipal na rua. É uma cidade do tamanho de Rio das Rochas, você só pode olhar. Você não vê Guarda Municipal, você não vê agente de trânsito, não vê nada. A cidade está meio que abandonada na questão de segurança, entendeu? Os que têm estão sobrecarregados. Ele tem que dar apoio à PM, tem que dar apoio em outras áreas. E fica, assim, essa defasagem de segurança pública na cidade. Eu acho que falta, assim, um juiz com força determinar a prefeitura a convocar e um político com respeito à sua própria população e à sua cidade nos convocar. E a gente poder, assim, exercer a nossa atividade laboral pela cidade. E o nosso Carlos Dourador, que fez essa excelente reportagem, está com a gente. Tem atualização sobre essa polêmica do concurso que se arrasta há nove anos. Carlos, a prefeitura já se pronunciou sobre esse caso. Parabéns pela reportagem, nosso produtor Cristian, nossa produção aqui de jornalismo. Excelente. É isso aí. A gente precisa entender todo esse mecanismo, hein, Carlos? Com certeza, Ana Paula, esse é um assunto bastante polêmico que já se arrasta há nove anos e os concursados aprovados ainda não têm nenhum tipo de resposta. Bom, nossa produção entrou em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura de Rio das Ostras que enviou para a gente uma resposta a respeito da situação processual do sexto concurso público na cidade. Mas em relação à promessa de campanha do atual prefeito Marcelino Borba, eles não mencionaram sobre o assunto. Então vamos à resposta a respeito do processo judicial. A assessoria de comunicação da prefeitura informou que não há nenhuma mudança no processo de anulação do sexto concurso público realizado em 2012. A nota diz ainda que o município recorreu em novembro do ano passado interpondo recurso especial e recurso extraordinário. A prefeitura disse ainda que a terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro devolveu o processo para que a oitava Câmara se manifestasse em retratação por ter violado o súmula do STF. A oitava Câmara manteve a decisão. O Poder Executivo ressaltou que agora o processo vai voltar para a terceira vice-presidência do TJ que vai analisar a dissimibilidade dos recursos do município e dará prosseguimento para Brasília. Esse é o resumo da última intimação que a Procuradoria-Geral do município recebeu, ressaltando que, em decisão proferida anteriormente, o ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os atos do concurso diante das graves ilegalidades. Ana Paula, essa foi a nota enviada para a nossa produção.